Sete moradores de Grampará, Rio Fortuna e Bras do Norte, com necessidades especiais, receberam na tarde desta quarta-feira, dia 20, cadeiras de rodas adaptadas aos problemas de cada um. A doação aconteceu pela Fundação Nova Vida, no auditório da Secretaria de Desenvolvimento Regional. A Fundação Nova Vida tem como público-alvo o povo catarinense. Esse programa de doação de cadeiras de rodas, ele se estende a todos os catarinenses de qualquer região. São cadeiras especiais e personalizadas para cada pessoa. Já os pais dos especiais que receberam as cadeiras, dizem que a doação muda a vida tanto dos filhos como de toda a família. Isso aí foi muito útil para a gente que a deficiência dela, nos carinhos normais assim, não tem meio de ela se acomodar. E pelo visto, parece que está se ajeitando muito bem isso ali. E para a nossa família, isso foi um ganho muito bom aí para nós. Então a gente tinha muita dificuldade com essa aluna, a cadeira que a gente tinha, a questão da postura. O desconforto dela, porque ela passa o período integral na escola, né? Então aquela cadeira estava sendo muito desconfortável. E isso vai trazer com certeza um ganho para ela, na questão do bem-estar e até para o aprendizado. Foram entregues quatro cadeiras de rodas para Grã-Pará, para Marilda Margot, Evelson Antonello, Arnette Kunin, Denise Laurindo. Duas para Brás do Norte, para Isadora Engue e Lucas Capelário. E uma para Rio Fortuna, para Maria Luisa Keper. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí